Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O setor de serviços no país cresceu 1% em abril em comparação com o mês de março. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. É o maior crescimento desde março de 2016. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda falou sobre a recuperação do setor. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. O ministro lembrou que o setor de serviços era o único componente negativo do PIB no primeiro trimestre e que o resultado de abril mostra a reação do setor. O ministro Henrique Meirelles disse ainda que no caso do setor de transportes, que foi destaque para o bom resultado, o número para o mês foi o melhor desde 2013. O presidente Temer esteve com governadores para negociar o alongamento da dívida dos estados com o BNDES. O encontro foi ontem à noite no Palácio da Alvorada. Nós vamos falar com a repórter Mara Knup, que traz outras informações para a gente. Olá, Mara, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente, Roberto. Olha, durante o encontro realizado na terça-feira, em que reuniu governadores, ministros e o presidente do BNDES no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer defendeu que a renegociação da dívida tem que beneficiar todas as partes envolvidas, ou seja, a União, o BNDES e os estados. Ainda de acordo com Michel Temer, o banco já começou a fazer um levantamento sobre a situação de cada estado. A repactuação da dívida é para aliviar as contas dos estados que enfrentam dificuldades até mesmo para pagar salários e também despesas básicas. Vamos ouvir um pouco o que o presidente falou. Eu apreciaria muito que nós todos pudéssemos ter também uma solução para a questão do BNDES. Há dívidas lá que são garantidas pela União, tem um determinado tratamento, e dívidas não garantidas pela União, que tem outro tratamento. O objeto principal, central, desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o União. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu aos governadores que o BNDES tem condições e recursos para ajudar os estados e que as liberações podem ser agilizadas, já que a economia do país está se recuperando. O nosso compromisso aqui é de resolver o que pode ser resolvido, está certo, e viabilizando recursos. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do Estado, como já foi mencionado por muitos aqui durante as suas falas, certamente é fundamental, é fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. Essas liberações, essa agilidade é fundamental. Não há dúvida de que mais importante ainda é que nós trabalhemos, de fato, intensamente, e isso agora, essa prioridade está definida já, a base do processo é não só a disposição, mas inclusive o fato de que o BNDES tem o recurso, quer dizer, tem condições de fazer esse empréstimo. Hoje é dia mundial do doador de sangue e o Ministério da Saúde lançou uma campanha para reafirmar a importância do ato e incentivar novos voluntários. As pessoas que doam devem recomendar a outras pessoas, as famílias que têm algum caso na família que necessitam de doação acabam se voluntariando, mas o importante é saber que sangue não tem substituto. Por isso, a nossa prioridade de estar aqui hoje, lançando a campanha, demonstrando que para o Ministério da Saúde é fundamental a doação de sangue, este ato voluntário que nós queremos estimular e por isso estamos aqui lançando a campanha para conseguirmos manter durante esse período de inverno o volume de doações necessárias para que a saúde dos brasileiros esteja garantida nas necessidades de sangue que são necessárias em várias situações, em várias ações de saúde que o nosso sistema SUS propicia para todos os brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, 1,8% da população brasileira doa sangue, número que fica dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde de pelo menos 1% da população doadora. A meta do Ministério da Saúde é aumentar essa taxa. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto